Olá! Se você é arquiteto ou estudante de arquitetura, então este vídeo é pra você. Se você sente alguma limitação técnica na hora de projetar ou criar seus desenhos de arquitetura com apresentações diferenciadas, se você deseja melhorar aquela sensação de insegurança que bate no momento do processo da criação, da execução de projetos e da apresentação dos mesmos, se você ainda sente insegurança e se pega muitas vezes preocupado com a estabilidade financeira e o medo de estar menos qualificado que o concorrente, se essa situação tira o seu sono, Pois bem, você não é o único. Milhares de alunos do Brasil investem 5 anos de suas vidas na faculdade dos seus sonhos e saem de lá sem ter a menor ideia de como conseguir o seu espaço no mercado de trabalho diante de tanta dificuldade técnica e operacional no exercimento da sua profissão. A maioria dos estudantes já passou por isso e eu já me incluí nessa também. Sabemos muito bem o caminho árduo que passamos estudando durante os 5 anos de faculdade e nada garante que tudo que você viu e aprendeu na sala de aula vai te colocar no lugar que você deseja. Percebi isso de forma muito clara quando notei a grande lacuna existente entre o universo acadêmico e as necessidades reais do mercado de trabalho, principalmente no que se refere às matérias focadas nas ferramentas mais utilizadas no mercado como um todo. Infelizmente durante esse processo acadêmico não existe uma fórmula ou um caminho certo e definido que vai garantir a sua inserção no mercado. Sem o que precisamos para colocarmos em prática as atuais necessidades da nossa carreira tudo o que nos sobra é nos virarmos por si próprios. Se não quisermos nadar, nadar e morrer na praia, algo mais terá que ser feito. Aprender o máximo necessário dentro da faculdade não preciso nem falar que é o mínimo a ser feito. Agora, torcer para conseguirmos nos encaixar no mercado de trabalho com linhas e esquadros é contar muito com a sorte. E esperar para aprendermos aos trancos e barrancos na vida prática o que a faculdade não nos ensinou de forma expansiva também toma um bom tempo. Você sabe que comecei cedo. Aos 18 anos já estava formada no curso técnico em edificações. Quem me acompanha sabe que isso fez toda a diferença na minha vida. E já naquela época da faculdade eu cansei de ver os meus colegas de sala me pedindo ajuda de todos os lados. Eu praticamente não tinha paz para fazer meus próprios projetos pois meu tempo em sala de aula era para ajudá-los a aprender a desenhar. Pois a prancheta naquela ocasião era o terror da galera. E um único professor para 30 alunos não podia dar o recado de forma que não fosse meio frustrante. E pelo que sei pelos meus alunos infelizmente hoje a situação não é muito diferente. E o triste disso é que hoje muitos estudantes pagam para outras pessoas fazerem os seus trabalhos por se julgarem incapazes baseados nas aulas frustrantes que eles receberam nos laboratórios de informática da faculdade. Para encontrar sucesso na sua vida profissional você precisa saber fazer. Até mesmo para depois alçar voos maiores como tornar-se um coordenador da equipe de projetos. Se você não tem conhecimentos básicos como você poderá exigir do seu estagiário aquilo que nem você conhece. Para evitar situações como estas e expandir as oportunidades da nossa área que eu criei o blog e a loja de cursos para você aprender sozinho e não depender de terceiros. A ideia é potencializar o conhecimento que você adquiriu na sala de aula com conhecimento extra complementar. E toda essa deficiência acontece por conta da pouca estrutura que as faculdades infelizmente possuem no que se refere às aulas de programas técnicos básicos como AutoCAD, Revit, Sketch, entre outros. Perceba a grande diferença que faz utilizar as ferramentas de maneira correta com a visão prática da profissão. Somente dentro da faculdade a grande maioria não terá acesso à forma como se utiliza esses programas de maneira eficiente. Para você acrescentar algo a mais a essas aulas você vai precisar correr por fora para quando chegar a hora de buscar um estágio ou emprego as exigências não te pegarem de causas curtas. Durante os estágios dificilmente os colegas de escritório pararão para te ensinar porque é tudo muito corrido e infelizmente você não encontrará apoio fora da faculdade. Esta é a dura verdade. E por isso eu estou aqui para te mostrar que ao aprender as ferramentas corretas de forma prática voltada ao mercado no ramo de arquitetura você vai projetar melhor com mais confiança e rapidez. Isso fará aumentar suas chances para conquistar o emprego ou o estágio. Suas oportunidades de negócios aumentarão pois você passará a oferecer para o mercado ou cliente uma gama maior de soluções. Seja os projetos em si como as apresentações em 3D. Sem falar de apresentações em vídeo entre outras soluções. E agora o que fazer? A boa notícia é que você está prestes a conhecer um pacote de soluções voltadas a resolver essas questões. Está na hora de você conhecer o pacote de curso Master Arquiteto. Ele será o seu guia nessa caminhada de formação e especialização como profissional de arquitetura e construção civil. Você vai especializar-se em ferramentas e conhecimentos que não se aprendem na faculdade, pelo menos da forma como nós vemos o mercado. O pacote Master Arquiteto fará com que você seja o diferencial no mercado de trabalho. Seja de forma autônoma, empreendendo ou oferecendo serviços. Ou então concorrendo às vagas nos escritórios de arquitetura dos colegas. A grande maioria dos arquitetos só dominam o AutoCAD. E olhe lá! Agora, imagina você com conhecimentos específicos para atuar em diversas frentes e oferecer diversas soluções. É isso que o pacote de curso Master Arquiteto vai lhe proporcionar. E o que você ganha nesse pacote de cursos? São mais de 20 cursos com mais de 700 aulas e 150 horas de vídeo. 4 anos de acesso online no portal com 2 logins simultâneos para você dividir com seu amigo. O grupo Tira Dúvidas exclusivo com os professores e os nossos certificados, que são válidos em todo o Brasil. E estes são apenas alguns dos trabalhos que você poderá desenvolver com todo este conhecimento. Projeto de arquitetura, seja no AutoCAD ou no Revit. Projeto de aprovação, o famoso projeto de prefeitura, que vai te ajudar na elaboração de obra nova ou regularizações. Projeto executivo de reforma e decoração de interiores para apartamentos. Mais os projetos com apresentações em 3D, volumétricos ou fotorrealistas. Projetos com passeios virtuais. Temos ainda planejamento, criação e execução de estandes e arquitetura promocional. Invista em você, no seu conhecimento, ele é o seu bem maior. Pare de sofrer com a falta de oportunidade e com a concorrência coladinha aqui em você. Estude, foque nos seus objetivos e obtenha o seu sucesso merecido, que só vem com muito esforço. Te espero então nas nossas aulas. Tchau, tchau!